Enzo, vem almoçar! Eu quero! O que você quer? Blinquear com o Miranha! Você não vai comer agora! Me oblique! Você quer o Miranha? Peraí! Alguns momentos depois... Enzo! Fiz um prato pra você inspirado no Miranha! Ai, que delícia! Mãe, por que você sempre trata o Enzo bem, mas me trata mal? Eu nunca te tratei mal, seu lixo! E por que você nunca fez comida temática pra mim só pro lixo? Quer dizer, só pro Enzo! Por que você nunca me pediu? Eu queria um prato inspirado no Dragon Ball, você faz? Mas eu só fiz prato diferente pro Enzo! Hoje a comida de todo mundo é macarrão com almôndegas! Viu? É sempre só pro Enzo! Ai, que capeta, gente! Tá bom! Vou fazer seu prato inspirado no Dragon Ball! Alguns momentos depois... Rafael, seu almoço tá pronto! Igual eu pedi, inspirado no Dragon Ball? Sim! Pro Enzo você faz o prato do Miranha! E eu pedi o do Dragon Ball e você não fez! O Ai é inspirado no Dragon Ball! Cadê? Você não tá vendo a sete esfera do dragão? Tive a feeling like I'm trapped in my damn mind Tive a feeling like I'm trapped in my damn mind